Eu agradeço a meu mestre, eu agradeço de coração Por estar nesta batalha junto com os meus irmãos Eu agradeço a meu mestre, eu agradeço de coração Por estar nesta batalha junto com os meus irmãos Estou alegre e satisfeito com meu coração Sorrindo com nosso mestre São João Meus irmãos, vamos seguindo Estou alegre e satisfeito com meu coração Sorrindo com nosso mestre São João Meus irmãos, vamos seguindo Vamos meus irmãos, vamos todos se alegrar O nosso mestre está bailando Neste balanço do mar Vamos meus irmãos, vamos todos se alegrar O nosso mestre está bailando Neste balanço do mar Chuê, 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 chuá, chuá, chuá É o açoite do vento Com o balanço do mar Chuê, 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 chuá, chuá, chuá É o açoite do vento Com o balanço do mar O nosso mestre está bailando Neste balanço do mar O nosso mestre está bailando Neste balanço do mar Sabe, chuê, 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 chuê